Terminou o jogo por aqui, hein? 6 a 2 para o time azul, esses aí são os gols do jogo, mais uma vez pra você, né? Gol do Loreto que abriu o placar, Loreto, José Loreto com a camisa 5, jogou muito bem lá no primeiro tempo, né? Teve gol do Felipe Neto, acredite se quiser, né? Esse aí foi aquele pênalti pra cima do Igor Machado, que depois ele mesmo cobrou o pênalti e o GV não pegou. Gol também que empatou o placar pro time amarelo, logo na sequência o time azul voltou à frente no placar, lindo passe ali do José Loreto pro gol mais uma vez do Diogo Nogueira. Diogo Nogueira pegando bonito de bico, fazendo 2 a 1 para o time azul, esse é o resultado do primeiro tempo de jogo. Depois, ó, Lucas Neto fez o terceiro gol do time azul, 3 a 1 pra equipe azul, foi lá abraçar o árbitro auxiliar no fundo do campo. Fez a festa ali o Lucas Neto, se emocionou com o gol no Maracanã, nesse momento o irmão dele tava perdendo o gol que nem água. Depois, olha o golaço que fez o Fred, por cobertura. Gol top, como ele diz. Gol mais bonito desse jogo dos artistas, hein? Depois se emocionou o Fred, de verdade, chorou por ali. E olha só o que fez o Lucas Neto depois, ó. Vai ter vídeo, hein? Ele acertou, né? O Felipe Neto, né? O Fred deu o passo ali pro Felipe Neto, ele com dois toques, esse aí também se ele perde, hein? A redenção do Maracanã. Se bem que ele perdeu piores, né? Vai ter vídeo aí, vai explodir de visualização. É, e o Maracanã foi ao delírio na hora que ele fez o gol. Ainda teve tempo pra mais um, ó, Rafael Cardoso soltou essa bomba aí, fez o sexto gol do time azul, né? E aí, depois, olha lá, com direito à comemoração de Bebeto Romário, depois o Márcio Killing conseguiu fazer o dele lá também, o eterno perereca Márcio Killing. Pegou bonito, mandou pro fundo da rede, foi o segundo gol do time amarelo.